Olá, pessoal! Olá, Joyce! E eu? Estamos andando que nem bobonas pela rua Está nevando demais! Está entrando... Eu não sinto nem horas Não, vocês não abrem Está nevando muito A situação de Joyce Olha a calça da criança Sim, ela deitou Fez um anjinho bonitinho Ficou dessa situação Estamos chutando a neve, andando Congelando E tudo Ela acabou de chutar e voltou tudo pra ela E veio pra mim também, é lógico Somos as únicas de mentes Somos as únicas de mentes na rua Ah, engolindo um floco de neve E a gente pode conseguir Escorregar É, tipo eu Eu quase escorreguei no meio da rua Esses lugarzinhos assim, que parece que não tem neve Aí você sai andando feliz Isso, é um pouco de água congelada Então escorrega Nossa, a gente está andando contra o vento Contra a chuva de neve Contra os flocos Deu pra entender? E aí Ah, ah Ela está tentando pegar um floco É, 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 é Tá voando Pra tudo Vamos lá Eee Nossa Olha o bolo de neve Olha isso Apesar de joias pegar neve Ai Está caindo em mim Cretina Vai te atarrar na câmera Você está louca? Deixa eu deixar um pouquinho mais Onde a minha câmera já é caquética Ai Bola em mim Agora Guerra de neve Isso é muito Ó, dá vontade de pular aqui Eu vou pular Ai Isso é muito Vai estar só Claro, vai Vai em tempo Realize o seu sonho, pequena criança Realize o seu sonho, pequena criança Escai essa montanha Gente, olha a minha situação Isso é muito bom, velho, na boa Olha, Ana, como está lindinha Espera, a câmera vai cair Olha, que lindinho É a minha situação Desculpa Vamos continuar andando É O bom é que o povo passa de carro e só olha pra gente Deve ter que pensar Que coisa é essa Passa com neve na mão Não gosto disso Não gosto disso É muito bom Au Nossa Acabei de chutar uma pedra super dura Eu estou muito esperto, eu sei Não é que eu vou te machucar Tá bom, chega Senão você vai criar um... Acho que o vídeo que é muito longo Tchau, galera Tchau Tchau